Ai, 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 ai... Ai, ai, ai... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Entra, puta. Entra aí. Ai, 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 ai... É o que tu tá fazendo com a garota que ela sabe o que tá? Falei! Falei! Sai! Sapatão sinistra, vai! Vem o que eu quero falar com você. Espera aí, Cacau. Já falo. Como é que a gente vai fazer com Terezinha, com esse jeito dela de... Vem só beber uma água. Puta merda. Como é que a gente vai fazer com Terezinha? Terezinha tem um linguajar de pobre e ela fala shopping, cara. O cara vai saber que a gente é pobre. Amor, vou adestrar, igual o cachorro. O cachorro dela é o que porte. O porte maior, né? Hotweiler. Hotweiler, é. Vê só que eu tô com furunca aqui. Pelo amor de Deus. Ele tá pobre. Vem cá. Como é que a gente vai fazer? Entendeu? Eu não sei. A gente vai dar um jeito. Só que eu tô achando o seguinte. Tá muito bicha essa decoração. Mas bicha é bom. Porque Rico adora bicha. Ah, adora mesmo. É, não é. Você vai festa de viado, sempre tem um... Não, não, peraí. Vico adora bichos. Não, peraí. Meu amor é derro. Tá muito bicha essa decoração, amor. Mas bicha tudo bem, entendeu? Festa de rico. Sempre tem viado. Ah, tem muito viado mesmo. Sempre tem um viado sortido andando. Tá, eu sortido andando. É viado que ele fechando. Fala pra ele também. Feche não, Dor. Corre. Feche não, Dor. Tá, pode deixar. Ó, Checa! Vem aqui pra gente sair ao sã... Porra, fica quietinha. Fala abaixo, por favor. Vamos trabalhar o mudo. Cê gostou desse vídeo? Boa demais, não é não? Agora, tu quer rir mais ainda? Tu clica nesse botão aqui, ó. E se inscreve aí no canal. Você vai ficar sabendo sempre que entrar. E agora que também tem vídeo novo. Tem vídeo novo. Vídeo novo com a dona do mexilhão fumegante, ó. Aqui. Nesse cantinho aqui. Tu clica aqui também. Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui também, ó. Vai! Dá pra ir. Esse aqui de baixo também. É, dá pra ir. Quer ver? Dá pra ir todo. Aqui, 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 aqui. Vai dando pra...